Filho, cadê você? O papai, o papai tá vindo! Hoje tá uma nevada que filho... Uau! Ai! Papai! Tão rapando a neve, filho! Filho, mas eu tenho uma surpresa pra você. Filho, vem cá no meu colo, ó, vem cá. Olha só. Agora o sótão. Papai! O sótão! A gente... Papai, o Anabelle tá aqui! O Anabelle tem uma Anabelle, não, filho. Filho, é a cadeira! É a cadeira do Anabelle! Eu sou o Anabelle, filho. Eu esqueci de dizer. Anabelle! Filho, olha, um triciclo pra você. Um triciclo aí, ó. Pra você. Do lado. Ali, ó. Uma TV velha. Tchau, papai! Ai! Ah, mas eu sei que tá tudo bem, né? Filho, vem cá, vem cá. Tem como ver filme! Peraí, papai. Eu também te caí no sótão. Tá! É super normal cair no sótão. É sério? É sério. Papai? Que filme? Vamos tentar ver aqui, ó. Deixa eu ver. Tem que ter algum lugar pra conectar. Tem que conectar algum lugar. Tem um tomado USB. Ai, papai, eu acho que não sei. Nem eu USB. Ah, achei. O morcego! Uau. Come. Que legal. Pra que eu acho que tem isso? Ai! Ai! Papai! Filho! Um filme! Filme! Papai, é que o morcego te mordeu. O que que muda? Você tá achando que você tá vendo Shrek? Não, é que filme? Aba essa casa, mãe! Um pouco melhor. O filho. Oi? Vem cá. Aonde? Aqui comigo. Ó. Vem cá, vamos. Ó, aqui. Ai, eu não consigo abrir. Vem cá, filho. Aqui no quarto, o outro. O outro. O do lado, perto. Aquele ali, ó. Isso. O que? Vem cá, espera aí. Deixa eu pegar no colo pra você chegar mais rápido. Isso, vamos lá. O que é papai? Ai, cachorro feio. Eu não vou sair. Eu não quero. Não. Vai, filho, sai. Papai, deslheira que toda dia a gente precisa ser esse cachorro feio. Sim, quase todos. O que tem aqui? O roteador. Liga. Tá bom. Me dá esse outro. Ai, eu quero. Eu compro o que eu quero. Não é. Não é, papai. Sabe como eu sou entre no bolão de futebol? Compra. Eu não sou... Eu não sou... Não sou o... É sim. Ah, o... Abelhares. Não, não. Esqueci o nome dele. Mas não foi ele. Então, se eu fosse ele, eu era rico. O quê? O... Aquele cara trilhou. O Elon Musk. É uma bola. Vem ver, vem. Sério? Sim, vem. Vai chegar. Cadê minha bola? Cadê? Vamos esperar. Espera aí. Não. Você me gravou. Uma bola. Aí, ó. De golfe. Eu quero estar no dia agora. Vai ficar querendo. Ah, até que eu tive uma ideia. Ô, filho. Mãe. Vamos tomar banho. Mãe. Seu porco. Mãe, meu filho. Ai, não. Ai. Ai. Eu não quero. Ah. Você faz isso comigo de novo, hein, Pia? Faço. Eu faço. Qual é a minha madeira? Eu quero achar. Peraí. Ele pediu uma coisa que eu fiz. Ai. Mas eu só quero fazer isso. Com vocês de novo, eu faço de boa. Ah. Nem doeu. Nem doeu? Filho, vamos falar uma coisa. Você é fraco. Vamos tomar banho. Aqui, ó. Banho de pia que você ama. Ai, não sei. Não. Meu Deus. A chave é minha. Não. Ouve o canela, ouve. Filho, por que você tá no lixo? Eu não me saquei, ó. É, eu não sou mãe. Ó, vamos tomar banho na pia. Ó, fica aí. Vamos lá. Vamos. O filho, tá tudo dentro. Peraí. Filho, fica aí. Peraí. Pronto. Você ficou no banho ainda? Ai. Então eu tomo banho. Isso, papai. Toma banho. Isso. É, não vai dar. Filho. Vamos dar um passeio de coração para o papai. Peraí, peraí. Cadê você? Ai. Errou. Filho, você é fraco. É, que você vai dirigir. Você não tem achado? Tá, que você vai dirigir. É, 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 que você vai dirigir. Não. É, que você vai dirigir. Delicioso. Que delícia. Filho. Tá tão delicioso. Olha. Hum. Tá tão delicioso. Peraí. Eu bebi de verdade. Por que que eu tô com voz de criança, filho? Porque você tem meu mal-tentinho Filho, eu não consigo levantar Deixa eu levantar, filho Isso é normal Olha só, filho Para Não Não é Não Vem cá, vai, vamos na neve, vem Tá bom, vai Olha você, você é muito rápido Peraí, papai, peraí Pai Não, você não pode pegar essas coisas Claro que pode Se fosse para a sua idade, você podia Eu te bati com o martelo hoje Como é que é? Não Papai, vem aqui Papai, não espera Isso é chato Filho Oi Você gostar de mim? Gosto Filho, vem cá Eu tenho um presente para você Qual? Um assobiador Eu não quero Não quer? Vem cá, então Não Olha, uma preda Papai, mas o que aconteceu com você ficou com voz de criança naquela hora? É que eu tomei seu TT, né, filho Tá vendo? Ô filho, a gente já tem bola de futebol em casa Eu quero uma nova É a bola de futebol que o Neymar chutou Não, tá frio Quente Tá frio Quente Frio Quente Frio Quem te perguntou se você queria uma igual ao do Neymar? Do Neymar O Neymar Filho, eu fui atropelado Eu fui atropelado Eu fui atropelado Nossa, papai Que pena Mas, ô filho Vamos lá ver o filme no sota Esse cara é chato Meu papai é chato Vamos lá no sota Seu maluco Eu já vou Vamos no sota Me leva Me leva Cadê você? Ô papai, eu já tô baixinho Ai filho, eu tô cansado Vem, vai Vem logo Tá bom Ó, filho Me espera aí, tá? Me espera pra gente subir junto Tá bom Tá bom? Espera pra gente subir junto Ó, não, espera aí, filho Espera aí Espera aí, filho Deixa eu subir primeiro Espera aí Espera aí Espera os mais velhos, né? Pode ir? Não Ai Não fica brincando assim Ô filho, pera aí Pega a chave que o papai esqueceu Ah, não Não Por favor Não Filho, você vai sim Eu achei o filme Assiste então Vai pegar a chave Não Ó, que chave? Que eu derrubei lá Aonde? No andar de baixo Quando a gente estava subindo Tá bom Que isso? Filho, vai Ai Tchau, criança chapa Tá bom Ai, finalmente Agora eu tô sozinho Será que ele... Meu Deus, eu pareço um macaco Não Ele tá assistindo Eu falei que eu queria assistir Eu vou assistir Anabelle 3 Não, não, não Então eu vou assistir divertidamente Ah, eu quero Eu não sei, tô aqui Tá bom, filho Eu abri, vem Meu papai é uma moneta Eu vou continuar Onde está o avô Filho, eu tô sendo trincada Eu não sei Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou assustar Eu vou assustar Ah, filho Meu filho não Você é meu pai, né É verdade Não Vai lá Susta com um cachorro Não Eu não vou assustar Com esse cachorro Como é que eu consigo Se doir Pra que você tem Um cachorro tão feio E por que E por que Que eu tenho um filho tão feio Ai, eu vou embora Não Tá aqui perto do cachorro Não Não Eu não gosto Gosta Eu vou mostrar Eu vou assistir o filme Sozinho E como eu vou parecer Ah Verdade Ele forçou Eu É verdade Tá passando Anabelle Não Sai Sim Sai Desse aí Embaixo Não Não Vai Tá passando Ruzer Dez É sério Por que Que eu pareço Macaco Peraí Deixa eu pegar Você no quadro Pra ver Se você parece Macaco Também Você também Parece Macaco Ah, papai Para Ai, ai Para A gente vai botar Na frente do projetor Não, é que eu gosto De ver Se eu Pareço Macaco Para, papai Eu vou assistir Um filme Então Vai na frente Eu vou ficar Achando a frisade De você Ai, papai Quero a xixi Quero 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 Devolver Anabelle Sim Vai Então vê Ai 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 Vai, fecha, fecha Não Não dá pra fechar Não Não Sai 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 Quinta Ai 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 Pronto Agora ele Não Tota Oh, aberração O que você não gosta De mim Tchau Fica aí Trancado Com a Annabelle Fica aí Vai ficar trancado Ai Sai É, mas eu acho que a gente pode ir dando um tchau, né Papai, espera É verdade que você é do mal Por quê? É que na hora que você falou que você era Ó, filho, ó Vamos fazer o seguinte Vem cá Calma Aqui Vamos fruta Ai Vamos lá, né É, mas esse foi o vídeo, né Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com um amigo seu e Tchau Fui